A cada nova viagem, é um sufoco fazer a mala. A Paula tá indo pro Rio de Janeiro e diz que tá tudo espremido aí dentro. São 10 quilos só que a gente pode levar, então tem que abdicar de muita coisa. Tem que escolher um tênis, um chinelinho, a calça que tá no corpo mesmo, as roupas mais leves possíveis, né? Então, pra caber tudo. Mulher é tudo igual, desde pequena. Tem alguma coisa que você queria levar e tá deixando? Sim, um sapato. Tá contrariada? Sim. Mas não coube. É. A cobrança pra despachar bagagem começou a valer em junho do ano passado, mas ninguém se acostumou ainda. Pelas novas regras, o passageiro pode levar, sem custo extra, na cabine do avião, uma mala pequena, mochila ou sacola de até 10 quilos. Adivinha se mãe e filha deram conta? Pagaram 180 reais pra despachar três malas. Você tá levando blusa de frio? Estou. Pro Rio? Pro Rio, porque pode chover. E tem um outro detalhe que precisava caber nessa mala também, né? Que era o quê? Os biquínis e os maiôs. E uma... E uma... Calda de sereia. Não pode faltar. Homem até se vira melhor. Celular, computador, algumas coisas do trabalho e cabe tudo. Mas mesmo eles reclamam. É muito constrangedor você ter que estar fazendo milagre pra levar suas coisas numa malinha pequenininha e muitas vezes a gente se esforça pra levar numa mala pequena e quando chega lá a fugir do padrão deles, um mínimo detalhe, eles já pegam sua mala, vai despachar. E se for pra viajar com a família, então? O gasto do Rodrigo aumentou muito e a promessa das companhias aéreas era de que com a nova regra ia baratear o custo das passagens. No meu caso, que são muitas, a gente sempre paga um pouco a mais. Não tem jeito. O preço da passagem não mudou, pelo contrário, pra favorecer a gente não. Só permanece o mesmo e olha lá se não tá maior agora, né? Foi enganoso. Bom, o que nos resta então é aprender a fazer uma mala enxuta. A malinha de mão permitida pela NAC tem essas dimensões aqui, ó. 50 centímetros, 55, máximo 35 aqui e uma largura de 25. Zezé, aqui tem roupa pra quanto tempo? Sete dias. Vai caber? Vai. Não só caber, como não pode passar de 10 quilos, né? Então vamos lá. O segredo está na organização. Pra cada peça de baixo, três blusas. Começa forrando com as mais pesadas. Os sapatos vão separados e encaixados nos cantos. Essa necessaire aqui já tem a quantidade exata de líquido que pode ser transportado. E nada de encher a mala de pequenas sacolinhas. Você pode separar, por exemplo, em saquinhos assim, as peças, pra não misturar, e colocar em outro saquinho, que você já vai ganhar peso aí, certo? As blusas vão por cima pra não amarrotar. Nada de rolinho, nada de dobrar, tá? O segredo pra não amassar a roupa. E no fim, a gente ainda tira a prova. 10 tá aqui, tá antes do 10, tá com 8, 9. Como coube, 7 dias dá bem pra você viajar com uma mala de mão. É só saber escolher as peças certas e arrumar na forma certa que cabe.